O Puricê com fator de proteção 50 da Adatina é uma vitamina C extremamente poderosa para clarear a pele, eliminar as manchas escuras, tratar o melasma, melasma grau 1, melasma grau 2 e melasma grau 3 também. Tudo isso porque o Puricê com fator de proteção 50 já vem com muita vitamina C e muita niacinamida clareadora também. Além, é claro, dos antioxidantes das olivas italianas. 12 horas de proteção, você aplica pela manhã, protege a sua pele até a noite, sem necessidade de reaplicações e retoques ao longo do dia.